Quem é você? Você não pensa em casar? Ter filho? Eu sonho com isso. Sonhos só servem para te manter dormindo. Minha filha que ia gostar dessa prosa. E como é o nome da sua filha? É Cristabel. Cristabel? Eu tive um sonho com uma Cristabel. Eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou cantar. Enquanto a chuva não vem, eu me pôr a cantar, menina da raça em casa. O que que tá acontecendo em Cristabel? Hein? Tu não vê que eu tô vivo? Ou já tá cavando a minha cova? Nada começa e nada termina. O senhor não percebeu ainda. Cristabel. Medo de que? Eu volto, minha bela. Só não sei o que que é uma moça formosa como você tava fazendo no meio do mato. Cristabel. Eu volto, minha bela. Eu volto, minha bela. E me ponho a cantar